Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ora, aqui que eu escolho, homem ou mulher, vamos ver o que é que há na personagem do homem, quais são as fases que há, sim, vamos ver o personagem do homem, o que é que há. Ora, tem este, tem este, isso, isso, eu estou muito entusiasmado por trazer essa série para o canal, eu já trouxe o Beta e já fiz também algumas missões, gostei do jogo, e penso que eu vou trazer uma série mesmo para o canal com as missões principais, e hoje vai ser só os primeiros 20 minutos para vermos se o jogo é mesmo aquilo que estava no Beta ou não, ou se é de frente, mas de princípio é, então vamos ver como é que há jogabilidade e é isso, deixa aqui escolher a personagem, caracterizar acho que eu vou mesmo de uma personagem feminina, uma homenagem também ao dia das mulheres, é, é isso mesmo. Agora, acho que eu vou com esta, vamos ver a cor da íris, ver os olhos, não sei, acho que tá bom esta, o cabelo, a cor do cabelo, sim, muito curto, espécie de soldado, não, acho que um pouco de cabelo torna mais feminina, apesar de ser uma soldado, é, acho que fico mesmo com, com cabelo preto, é, fantástico. Agora, vamos ver se há cicatrizes, nem consigo ver nada, se há alguma cicatriz ou não, há cicatriz, há uma pintura de guerra, pintura de guerra também não, não vejo aqui nada, é, piercing, mas eu não gosto muito de piercing, então, não sei, olha a raibãs, legal, bom, mas, acho que eu não gosto nada disto, agora, ficamos simples, agora, confirmo, a gente vai, sim, acho que, acho que eu vou, vou confirmar, hum, não sei, se já tá tudo, se troco ou não, então, ora, vamos lá dar início nisso, vou confirmar, muito bem, a gente é autorizado, esse jogo é muito grande, tem várias missões principais, várias missões secundárias, nós aqui vamos começar, acho que é uma espécie de, o que é que é para fazer, para entrar em cobertura, ah, isso é uma espécie de tutorial, nossa, Nova Iorque está muito bonita, lembrando que não estamos na ação de graças, ação de graças, dezembro, por isso é que é neve, por isso é que é inverno, quem já foi a Nova Iorque, provavelmente, vai reconhecer essas ruas, eu aqui não consigo andar mais rápido, só mesmo consigo andar, acho que isso é uma espécie de tutorial, aperta a A, vai, estás a jogar, em que plataforma, olha, eu estou a jogar no PC, mas com comando da Playstation 4, objetivo concluído, muito bem, soltar é o B, nossa, está muito bom, a jogabilidade está muito boa, Nova Iorque sofreu um ataque terrorista, e há um vírus, e esse vírus trouxe o caos na cidade, provavelmente nós somos a última divisão, o último recurso, por isso é que nós fomos chamados, o tutorial mostrou muito bem, e é isso, ora, vamos também mirar aí com a pistola secundária, não é bem, pistola secundária, é uma pistola, nós temos a, a metralhadora principal, e temos a pistola, ora, então, está feito, eu tenho que ir aonde, tenho que ir agora à base, tenho que ir, exato, eu tenho que me encontrar agora com, com os membros da minha equipe, para ver se faço alguma, alguma missão, agora sim, já posso correr, a mecânica do jogo também está muito boa, o tempo influencia na jogabilidade, porque isso, o game, o jogo é dinâmico, ou seja, amanhece, e escurece, e consoante, está de dia ou de noite, também vamos ter dificuldades, para enfrentar, os inimigos, ok, é aqui, fantástico, apertar, é para saltar, deixa eu ver primeiro, o que é que há nessas portas, aqui embaixo, eu sei que é em cima, mas eu gosto de, ver o que é que há, se eu posso entrar, não posso, não, acho que não, agora vamos, vamos então lá em cima, vamos ver o que é que há, está aqui, muito bem, apertar o X, para entrar, esconderijo desbloqueado, olha tanta gente, tantos jogadores, aqui, são todos que começaram, a primeira vez, ora, vou dizer aqui, nossa, a campanha, pode ser feita, solo em coop, não sei se faço, só em coop, ou solo, vou ver, o que for melhor, e mais fácil, no beta, eu fiz algumas, uma missão em coop, e uma missão a solo, fiz, acho que foi a missão do hospital, não sei se ainda que há, e fiz a missão também do metro, acho que foi essa, a do metro, foi assim, foi essa, eu tenho, vendi armas, mas acho que eu não tenho dinheiro para tal, não vou conseguir comprar nada, agora, é, é que o vendedor, não tem, não tem o plafond, acho eu, mas essa arma é muito da hora, fantástica, é, não é, não é possível comprar nada, olha, é, tem aqui as pistolas também, se mudar de dinheiro, sabe onde eu estou, não, a, brocoli, organização de partidas, ok, encontrar partidas, oh, aham, estou, estou só, não é, vai, vai, liso, ainda não há nada, ok, está de boa, vamos aí, até com, o nosso parça, estou perdendo toda essa área, os baderneiros estão vindo com tudo, bem aqui, coloque o seu pessoal aqui, veja que chamaram mais alguém, agente Freilau, de Vejam, convocada junto com você, somos parte da segunda onda, eu não sei o que houve com a primeira, mas, infelizmente, ainda há muito a ser feito, não sabemos muita coisa, e não podemos nos dar o luxo de perder, agora que Manhattan está isolado, e o Brooklyn está em risco, pessoas como eu, e você, somos o que sobrou, na linha de frente, com alguma sorte, saberemos mais, quando encontremos o comandante, mais sobre a situação, sobre quem transforma as ruas, em zona de guerra, qualquer coisa, que nos ajude, a fazer nosso trabalho, agora se me permite, tenente, oficial Hazen, e a equipe, estão por dentro da situação, se quiser saber notícias, fale com ele, ok, então temos que falar, com o oficial, oficial, ora vamos aqui, sair, vamos lá, ter com o oficial, por aqui, identidade confirmada, equipamento cheio de ativado, ok, então temos que vir aqui, ter com o nosso, o nosso comandante, graças a Deus, está aqui a gente, olha o que é que ele diz, não está nada fácil, eu vou ser seu ponto de contato, para as operações de emergência, a coisa está bem agitada, e não vai parar tão cedo, nada de mais, vamos embora, então vamos lá, fazer uma missão secundária, ver se matamos alguém, já estou ansioso, opa, vamos lá saltar, isso, está mesmo frio, e daqui dá para sentir a neve, olha para isso, nossa, o chão está gelado, o chão está gelado, é por aqui, não, acho que não, é dentro deste, deste cerco, ou deste quintal, acho que eu tenho que saltar, isso, ora, objetivo concluído, olha para aquele, está a ameaçar um civil, vamos tratar da saúde, e da cabeça, muito bem, sei que é, vá, cuida-se, vai já, ora, vamos lá até com ele, ver o que é que há, papel munição, é sempre bom estar a apanhar munições, porque as balas acabam rápido, as balas acabam mesmo rápido, vamos matar um soldado, há saqueadores para a cidade, é sempre assim, quando não há ordem, há o caos, e Nova York não é, não é exceção, houve o vírus, e agora, há o caos, então vamos ver, se conseguimos manter a ordem, ora, não é por aqui, acho que é sempre em frente, será que é sempre em frente, é sempre em frente, ora, vejo aí, vamos começar e, sim, se encostar um pouco, nossa, é esteiro de bom, objetivo concluído, até aqui está tudo simples, está tudo fácil, está tudo fantástico, vamos ver aqui, isso mesmo é, era só uma abordagem, para verem como é que é o jogo, o jogo é bem bom, de facto, fantástico, é isso, eu vou ficar por aqui, vou deixar o jogo avançar, falou, obrigado por assistirem, e amigos, estamos juntos, no próximo vídeo, fui, o que eu tenho, para a informação para vocês, sobre a tal diretriz 50, ponto de coleta marcado, xrpa TF notificada, ótimo trabalho agente, vamos devolver os alimentos, para os necessitados, parece que alguns já estão entrando em ação, e estiveram supervisionando as operações de tratamento iniciais, é claro que vocês se lembram, aqueles currais de gente doente, que não curavam ninguém, quando veio o blackout, e a JTF não conseguiu controlar a cidade, todas as agências vieram fora, a JTF, a Guarda Nacional, todo mundo, até esses espiões secretos, tiveram que sumir, esse pessoal, é o que a diretriz chama, esse pessoal é o que a diretriz chama,